Não fiques na praia com o barco amarrado Com medo do mar Tudo aqui é miragem Mas na outra margem Alguém está a esperar Como onda que morre Sozinha na praia Não ficas brincando No mar confiante Ensina o teu canto De ave voando Voa bem mais alto Livre, sem alforje Sem prata nem ouro Amando este mundo Esta vida que é campo Que esconde um tesouro Voa bem mais alto Livre, sem alforje Sem prata nem ouro Amar deste mundo Esta vida que é campo Que esconde um tesouro Ninguém tem esse nome Mas no fundo tu sentes Asas pra voar Nem que o céu se tolve E as nuvens E as nuvens Em peçam Tu não vais parar Há gente vivendo Tranquilo e contente Como eu já vivi És águia diferente Lua bem mais alto Lua bem mais alto Livre, sem alforje Sem prata nem ouro Amar deste mundo Esta vida que é campo Que esconde um tesouro Eu quando aman Eu era Alpha